Nesse momento, eu quero convidar o Auditor de Controle Externo e chefe da Divisão de Atos de Pessoal, da Secretaria de Atos de Pessoal, Herbert Rodrigues, que iniciará agora a sua fala. Muito obrigada. Bom, eu me chamo Herbert, sou Auditor de Controle Externo na parte de Atos de Pessoal e chefio a parte de admissão de pessoal lá na Secretaria de Atos de Pessoal. Bom, inicialmente, vou falar a respeito, de maneira geral, do que é admissão. A admissão, ela corresponde a provimento de um determinado cargo, função ou emprego público. Existe a previsão constitucional, na Constituição de 88, que é competência do Tribunal de Contas da União a realização de registros de cargos de admissão sobre qualquer título, exceto... Cargo em comissão. Bom, da mesma forma, a nossa Constituição é estadual, também a previsão de que os Tribunais de Contas façam esse registro, e pelo princípio da simetria, isso também acontece dentro do nosso regimento interno. Então, no artigo 108, inciso 3º, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, compete a Secretaria de Atos de Pessoal, das admissões de pessoal a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargos de provimento e comissão, bem como das rescisões, exonerações e demissões. Bom, então, a Secretaria, ela faz o registro de todos os cargos provenientes de concurso público, que nós chamamos de cargos efetivos, e, além disso, também nós avaliamos os contratos temporários, que são os contratos por prazo determinado. Como foi falado pela manhã, previamente há a necessidade de fazer a seleção pública, ou sobre a modalidade de edital de concurso público, ou processo seletivo público, ou ainda processo seletivo simplificado para as contratações temporárias. Bom, eu chamo a atenção aqui quanto à exceção dos cargos em comissão. Deve-se ficar claro que o Tribunal, ele não faz o registro de cargos em comissão. Entretanto, isso não significa que não é matéria de fiscalização pelo nosso Tribunal. Os cargos em comissão, eles... Existe um acórdão no Tribunal, que é o Acórdão 04867, de 2010, que, inclusive, é um acordo que faz acompanhamento do quantitativo dos cargos em comissão referente aos cargos efetivos dentro da municipalidade. O Acórdão, de maneira geral, ele diz que os cargos em provimento efetivo são cargos... O quantitativo desses cargos deve superar o quantitativo dos cargos em comissão. Além desse quantitativo de cargos, o Tribunal, ele também pode fazer a fiscalização quanto à própria natureza que requer um cargo em comissão. que, no caso, os cargos em comissão que são de livre nomeação e exoneração, eles têm que ter pertinência quanto à chefia, assessoramento ou direção. Então, são cargos que devem estar voltados para esse tipo de serviço. Não existe cargo em comissão que não seja voltado, que não seja para que realize chefia, direção ou assessoramento. Caso contrário, a gente estaria em uma situação de desvio de função. Então, para ficar bem claro isso, não existe o registro desse tipo de cargo, entretanto, existe, sim, sua fiscalização, a verificação da efetividade da aplicação desses cargos, a aplicação de acordo com a Constituição, nos municípios. Bom, eu vou explicar aqui para vocês como é que se dá a dinâmica da avaliação que nós fazemos nos processos de admissão de pessoal e, juntamente, ao conteúdo necessário para materializar essas admissões, tanto para cargo efetivo, proveniente de concurso público ou processo seletivo público, quanto para as contratações por prazo determinado provenientes pelo processo seletivo simplificado. Inicialmente, eu vou falar da admissão de cargo efetivo. Bom, quando haverá admissão de cargo efetivo, houve o concurso, houve a homologação, existe a lista de classificados, a administração verifica a necessidade de fazer a nomeação. Daí, faz-se a nomeação, durante a posse, é feita a comprovação documental, é levado os documentos necessários, documentos pessoais, os documentos que comprovam as atribuições, as atribuições previstas no edital e assim na lei, enfim, a partir desse momento, a administração toma conhecimento daquele futuro servidor público. Entretanto, o tribunal, ele também tem que tomar conhecimento desses dados, ele tem que tomar conhecimento dessa matéria para que possa avaliar a sua legalidade. Daí, a gente tem a forma de verificar, de tomar conhecimento desses dados, que, no caso dos processos de admissão, se dá juntamente com a prestação eletrônica. Nós temos matéria lá na secretaria, como própria edital de concurso público, como processo de aposentadoria, que o início de sua tramitação é feita com a autuação física, junto ao protocolo do tribunal, desses processos. No caso da admissão, não. Ela é feita unicamente, exclusivamente, pela prestação eletrônica. Essa prestação de contas, ela se divide na parte de pessoal e na parte contábil. A pertinência dos dados, originariamente, e de maior importância, é quanto à parte de pessoal, e ela está prevista lá no artigo 2º da nossa instituição normativa 1512. Então, é de extrema importância o envio dos dados, dos dados corretos, para que a gente possa fazer a avaliação e o futuro registro dessas admissões. Esses dados, uma vez chegando ao tribunal, a secretaria faz um filtro e retira aqueles novos servidores que adentraram naquele mês. Fazemos a impressão do relatório, geramos um relatório, e, a partir daí, a gente forma o processo. Bom, então, os processos, eles são autuados pela própria Secretaria de Atos de Pessoal, através de dois documentos. Primeiro, um memorando, que nós remetemos esse memorando para a abertura do processo junto ao protocolo do tribunal, juntamente um relatório de admissão. O que é esse relatório de admissão? Nada mais é do que a reunião dos principais dados compostos lá no cadastro, na admissão, e juntamente com a folha de pagamento, do servidor que nós imprimimos e adentramos ao processo. Bom, como eu falei, os processos de admissão de pessoal, eles iniciam unicamente, exclusivamente, por meio dos dados eletrônicos. Até 2012, havia uma previsão do formulário de admissão, que aí era um documento que deveria ser reentregue fisicamente ao tribunal. Até uma vez tendo nomeações ou contratos, naquele mês, até dez dias após o final do mês, deveria ser entregue esse tipo de documento juntamente ao tribunal, no qual o que se tinha nesse documento era uma tabela com nome, CPF, o cargo, o tipo de admissão ou função, no caso de contrato, o edital referente, basicamente essas informações, para que a gente pudesse dar validade também ao que era prestado eletronicamente. Bom, a partir da Instrução Normativa 15.12, não é mais necessário o envio desse formulário de admissão. Por quê? Em virtude do histórico do tribunal, do seu aperfeiçoamento na parte de informática, a gente foi constatando os dados e a gente tem maior confiabilidade no nosso sistema de prestação de contas. Apesar disso, às vezes, de maneira esporádica até, alguns municípios, alguns responsáveis, entregam ainda o formulário de admissão. O que é que nós fazemos? Os documentos chegam até nós, a gente promove arquivamento, mas a gente não utiliza isso dentro do processo. Parece que no período da manhã teve uma pessoa que fez um questionamento para a Lúcia que, em 2013, processos do ano passado, teve a exigência de formulário de admissão. Bom, eu desconheço essa prática. A gente pode verificar exatamente se teve mesmo esse conteúdo dentro da diligência, mas a gente não pode confundir o que é relatório de admissão e formulário de admissão. O formulário de admissão, como disse, era um documento que deixou de ser exigido na Instrução Normativa 1512. E o relatório de admissão é aquele que a gente retira da própria prestação de contas. Acredito que a gente não tenha pedido esse formulário de admissão, até porque eu reviso todos os processos e, dentro do modelo de 2013, nem inclusão desse formulário tem. Mas a gente pode verificar da mesma forma. Bom, nós fazemos o controle dessas admissões por região. Nós temos seis regiões aqui de municípios do estado de Goiás. E fazemos a baixa no controle de cada mês prestado. Bom, incluiu, prestou conta de um determinado mês, apareceu algum servidor novo na folha de pagamento, cadastro e, consequentemente, o ADP, que é a admissão, nós fazemos a retirada no sistema, vamos dando baixa, e assim tentamos manter atualizada a prestação de contas, a verificação, a fiscalização da prestação de contas dessa parte pessoal dos municípios. da análise do processo. Esse momento é o primeiro momento que nós verificamos quando abrimos o processo de admissão de pessoal, e tão importante quanto os outros, que é a identificação do responsável. Nos processos de admissão de pessoal, o responsável, pelas nomeações, é o prefeito. Como ele é o responsável, então, ele que vai titularizar a responsabilidade dos processos de admissão, ele que vai responder pelos atos vindos desse processo. Então, nós colocamos em regra o prefeito municipal. Entretanto, nós sabemos que cada município tem a sua estrutura, tem a sua organização peculiar. Caso venha o prefeito ou outro designado, responsável, indicar que o devido responsável é um gestor, por exemplo, deve ter, na juntada aos autos, documento que comprove, ou seja, o instrumento de delegação da competência da nomeação, e, assim, a responsabilidade sobre os atos de admissão de pessoal. A gente teve, porque a gente já teve alguns contratempos quanto à identificação desses responsáveis, porém, a gente age dessa forma. A gente entende, por ser o prefeito, originariamente, o detentor da competência para realizar atos de nomeação, atos de admissão, contratos em si, então, até que se prove o contrário, ele será o responsável pela admissão de pessoal. Definido quem vai responder por diligências, quem vai responder por todo o processo, a gente passa a análise dos dados que foram encaminhados para vocês, por vocês, que são dados, no qual contém o município, o órgão, CPF, nome, sexo, data de nascimento, a data de admissão, data final, caso seja contrato, e vários outros dados que eu imagino que vocês tenham noção em virtude do que é apresentado no layout, que é a exigência para se prestar contas para o tribunal. Então, nós pegamos esses dados e reunimos naquele relatório de admissão de pessoal. eu coloquei aqui que, então, remete à prestação de contas e uma observação importante quanto à frequência em erros nas informações prestadas. A gente tem algumas complicações quanto às informações eletronicamente prestadas para o tribunal. A gente verifica que, talvez, falta um pouco de domínio junto ao layout, entendimento das informações, para que elas possam ser passadas para nós. Algumas vezes, a gente abre processo e, assim, diligência para servidores que talvez já tinham, já têm registro no tribunal. ou servidores que estão em outro cargo. Ou, então, servidores que têm registro, porém, em outra data informada. O que acontece? Às vezes, a forma como se procede na comunicação dos dados é feita de maneira equivocada. Alguns exemplos que eu vou citar aqui para o preenchimento do layout. Primeiro, mudança de lotação. Acho que talvez seja o mais corriqueiro que pode trazer algumas informações um pouco contraditórias. é comum um servidor ser lotado em um órgão, dado um tempo, ele ser lotado em outro órgão. Um meio está em um órgão, o outro está em outro diferente. O que acontece? As informações são prestadas em uma data que é colocada a data de admissão diferente da posse em que ele tenha realmente. Ou seja, ele toma posse no dia 1º de janeiro de 2014. Em 1º de fevereiro, ele muda de um órgão para outro dentro do município. daí ele é informado novamente, muda-se o cadastro dele com uma nova data de admissão. A gente entende lá na secretaria, se entende no filtro dos dados, que houve uma nova admissão aí. Uma vez que a data da posse ela é única e ela não se altera, mesmo havendo essa mudança de lotação. o que deve ser feito? Deve ser feito lá na prestação de contas a exclusão do... Na verdade, o afastamento, que é o termo utilizado no layout, em determinado órgão, e o ingresso daquele mesmo servidor em outro órgão, mantendo-se a data de admissão. Certo? Por quê? Porque o tribunal vai verificar que tem uma nova data, tem naquele mês, tem naquela data específica, tem um novo servidor, vai abrir processo e vai perguntar. Então, alguns erros que poderiam ser evitados por uma simples questão de prestação de conta. da mesma forma quando se... quando acontece casos de progressão, promoção, enquadramento, transformações de cargos, sem entrar no mérito em si desses provimentos derivados, não se muda a data de admissão. Pode-se mudar o cargo, porque aí houve uma alteração no cadastro, certo? E, entretanto, a posse continua naquele cargo originário. E, caso venha a ter ausência na prestação de contas do servidor, aí a gente também abre diligência para que possa esclarecer o porquê que aquele servidor não consta na folha de pagamento, certo? Durante a tramitação do processo, a gente pode verificar que houve a inclusão do próprio responsável de documentação referente a um servidor no qual ele não consta na folha de pagamento, não consta no cadastro, não consta nos dados em si do município. daí é uma forma que a gente tem para verificar também a inclusão das admissões na folha de pagamento. Então, a prestação de contas da parte de pessoal também serve para isso. Ao mesmo tempo que a gente avalia as admissões de pessoal, a gente avalia também se consta nos dados do município, se consta na folha de pagamento, uma vez que a admissão ela leva a um gasto de pessoal. Então, altera-se o índice total com o pessoal do município. Passado essa parte do relatório, analisados os dados enviados eletronicamente, caso tenha algum problema, a gente vai abrir diligência, a Secretaria de Atos de Pessoal vai abrir diligência para verificar esse problema e como é que proceder para que a gente possa corrigir. Depois, a gente passa para a análise de concurso público. No caso, qual concurso público está baseado para a admissão no cargo efetivo? Como a Paula falou pela manhã, os editais de concurso público e processo seletivo público são matérias de apreciação pelo tribunal e devem serem julgados pela legalidade para que se dê prosseguimento às admissões. Então, no primeiro momento, caso o edital tenha sido julgado ilegal, todos os atos provenientes desse edital de concurso ou processo seletivo público serão também julgados pela ilegalidade. Porém, de qualquer forma, a secretaria possibilita a abertura de diligência atendendo princípios de contraditória e ampla defesa. Nós recorremos, então, ao processo físico de edital, verificamos qual edital está baseado naquele admitido, novo admitido. Quando vocês vão fazer a admissão de pessoal, façam, inicialmente, a partir do trâmite do edital de concurso público, a nomeação do candidato ou dos candidatos. Essa nomeação feita é o quê? A manifestação da administração quanto à necessidade para que se preste aquele determinado serviço na administração pública. Uma vez sendo nomeado aquele candidato, aquele aprovado, ele vai tomar posse e, consequentemente, entrar em exercício. Primeira coisa, a partir deste ano, o layout do Tribunal de Contas, ele possibilita, ele desmembra o que é nomeação, posse e exercício. Havia, até ano passado, apenas a informação do que seria a data de admissão, data única. porém, a admissão, ela não se dá apenas em um ato, ela se dá por nomeação, posse, que aí inicia-se o vínculo e depois a entrada no exercício que começa a prestar o serviço e também entra na folha de pagamento. Isso tem que ficar bem claro. às vezes, eu verifico convocação, às vezes, ato único. Bom, então, eu aconselho que recorram à lei, o que prevê à lei, mas eu acho que é muito difícil ser diferente disso. Nomeação, posse, exercício. O que é a nomeação? A nomeação é quando a administração, ela cumpre seu poder, dever de nomear, de chamar o candidato para fazer parte do seu quadro efetivo. Ela tem a previsão. Ela pode, aqui tem uma, eu vou aproveitar uma pergunta, fizeram pela manhã. Qual o prazo para nomeação após a convocação? eu desconheço, no sentido do seguinte, o que é convocação, o que é nomeação? Primeiro, deve-se verificar o que é previsto na lei. Normalmente, a lei prevê nomeação, prevê posse e prevê o exercício. Eu não sei se foi um termo melhor colocado aqui. É porque, às vezes, a administração, ela faz convocação, e nessa convocação, faz o chamamento e, ao mesmo tempo, dá posse. De qualquer forma, deve-se verificar o que é que prevê na lei, porque o que se tem como legal, correto, é que se faça a nomeação, essa nomeação é feita durante o período de validade do concurso público, que pode ser até dois anos e, assim, prorrogado por uma única vez, pelo mesmo período. Essa nomeação significa que, durante o período de validade, o responsável, ele tem que fazê-la, entretanto, não significa que deve ser no momento em que o aprovado ele gostaria. O prazo de validade, justamente, existe para isso, para, de acordo com a conveniência da administração atendida o interesse público, faça a nomeação no melhor momento para a administração. uma vez que o ato de nomeação, ele é um ato que deve-se verificar alguns quesitos, como sua previsão na lei de diretrizes orçamentárias, a questão da dotação orçamentária, índice de despesa com o pessoal, que deve-se levar em consideração para que se faça essa nomeação. daí um prazo de validade para que, de acordo com o interesse e a possibilidade da administração, interesse público e a possibilidade da administração, faça esse ato de nomeação. Nomeou, a lei vai dizer qual o prazo para que ele possa tomar posse. Sede 30 dias, sede 15 dias, a lei vai estipular isso. É justamente na posse que o aprovado vai manifestar a sua vontade de adentrar o serviço público. E é justamente na posse que já deve haver o comprovante do preenchimento dos requisitos necessários para a habilitação no cargo. Como a Paula falou pela manhã, já existe julgado, já existe o entendimento do STJ que é no momento da posse que deve-se comprovar os requisitos necessários para que a pessoa possa adentrar o serviço público. Posteriormente a isso, a gente tem a entrada em exercício, que é também estipulada em lei, o período em que possa entrar em exercício. e, ao entrar em exercício, começa a... é o que entra em folha de pagamento, vai entrar na folha de pagamento. Nós temos, a partir desse ano, como existem essas três datas para um, nomeação, posse e exercício, que pode ser conflito em uma só, também, aí depende do município, mas, como a gente tem essas três datas, isso vai possibilitar com que a gente tenha uma melhor ideia do ato de admissão. porque, às vezes, acontece daquele servidor ser nomeado e não tomar posse. Às vezes, ele é nomeado, toma posse e não entra em exercício. Daí, principalmente, esse último. É nomeado, toma posse, não entra em exercício. Aí vem para o cadastro do tribunal. Da informação disso, a gente vai ter essa realidade e poderá evitar abertura de diligência. Só para finalizar essa parte de nomeação, posse e exercício, é importante saber que a nomeação, uma vez ela sendo feita e, posteriormente, o aprovado não venha tomar posse, ela torna-se sem efeito. porque a administração cumpriu o seu dever, seu dever-poder. Entretanto, essa admissão vai se materializar com a posse. É a partir da posse que vai criar o vínculo com a administração pública, do servidor com a administração pública. Então, caso não venha tomar posse, torna-se sem efeito. Caso tome posse e não entre em exercício, daí deve-se ter uma exoneração de ofício. Certo? Então, vocês vão proceder dessa forma. Nomeação, posse, exercício, referente ao edital, número tal, do concurso ao processo seletivo público, e vão verificar se está dentro o prazo de validade para que possa fazer aquela admissão. O prazo de validade e prorrogação do concurso está previsto lá na Constituição Federal em que diz o prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogado uma vez por igual período. Parece ser lógico e pode ser que seja mesmo, entretanto, a gente também tem complicações, já teve complicações referentes a esse prazo de validade. O prazo de validade é até dois anos. Se um concurso, um edital, prevê um ano e tem interesse de fazer a sua prorrogação, essa prorrogação pode ser feita por mais um ano, ou seja, pelo mesmo período. Se é um edital de seis meses, mais seis meses. Se é de dois anos, assim dois anos. O que não pode acontecer é, por exemplo, haver a previsão de dois anos para um edital e haver a prorrogação de um ano e depois prorroga-se por mais um ano. Isso não existe. Ou prorroga-se uma única vez pelo igual período ou não haverá essa prorrogação. Já aconteceu também de nessa encaminharem, porque o edital ele finaliza ao ser julgado, entretanto, pode haver a prorrogação. Daí, ao enviar a prorrogação, o decreto de prorrogação, a gente anexa ao processo físico do edital de concurso público ou processo seletivo público e, junto a isso, a gente verifica a pertinência quanto a essa prorrogação. Se eu tenho um edital de concurso público com início em 1º de janeiro de 2014, com validade de dois anos, a validade dele se finaliza em 1º de janeiro de 2016. Caso tenha a prorrogação em 2018. Eu não posso em 2016, 1º de janeiro de 2016, prorrogar o concurso para que ele comece a valer novamente no mês de março e, assim, conte mais dois anos. Não existe essa vacância entre a prorrogação e o período inicial estipulado. Por mais que a prorrogação, a prorrogação tem que ser feita dentro da validade do concurso e, por mais que ela tenha sido feita algum tempo antes de finalizar o concurso, porque isso pode acontecer antes de finalizar a validade do concurso, dois meses, três meses, por exemplo, fazer a prorrogação, ele ser prorrogado, mas começa a contar a partir da finalização dos dois anos, no exemplo que eu dei. Outra coisa de fundamental importância, que é remeter à lei para verificar o quantitativo de cargos. Então, quando a nomeação, na verdade, antes mesmo da nomeação, verificar se há existência daquele quantitativo de cargo. Se eu tenho dez cargos para professor, por exemplo, como é que eu vou admitir quinze professores? Não tem como admitir para aquilo que não existe. certo? Então, por isso, a importância, inclusive, do planejamento dito pela manhã, já lá no edital de concurso público, para verificar na lei a previsão deste cargo, do seu quantitativo, do que está provido, do que está vago, do que espera-se ter alguma vacância por, sei lá, por aposentadoria. Então, é o planejamento que deve constar deste, junto ao órgão responsável, para que verifique realmente que existe o cargo e ele esteja vago, para que possa preenchê-lo mediante nomeação aqui do concursado. Por quê? Daí, voltando, vendo a análise lá da nossa secretaria. Quando o edital de concurso público é avaliado, já é verificado o quantitativo de cargos vagos, que é enviado uma declaração do Recursos Humanos do município, indicando o quantitativo de cargos vagos. Daí, verifica essa pertinência, a possibilidade desse concurso diante ao cargo vago. Quando nós pegamos o edital para verificar se aquele indivíduo está dentro da lista de classificados, e a gente também vai analisar ordem classificatória, nós vemos se ele está dentro do número de vagas ou se está no cadastro de reserva. Estando dentro do número de vagas, a gente já presume que tenha o cargo vago, uma vez que isso já foi previamente analisado, verificado, no edital de concurso público, no processo específico. Caso tenha admissão no cadastro de reserva, daí nós vamos abrir diligência para verificar a existência desse cargo vago para que possa ser provido. Em virtude disso, nós sempre pedimos a lei para que determina, que prevê o cargo quantitativo, assim como documentação comprobatória do quantitativo de cargo vago, e assim que possa ser preenchido. Aqui eu pulei sobre ordem classificatória, também é um requisito que deve ser olhado, e que nós também analisamos nos processos que a ordem classificatória deve seguir a ordem classificatória, e ficar atentos para as peculiaridades que o edital disciplina. No caso, as pessoas com deficiência, que deve-se ter as reservas de vaga, como dito mais cedo, a questão das nomeações de acessos, agentes comunitários de saúde, que deve ser por área, e demais peculiaridades que o edital trouxer, isso em consonância com a lei. Ah, tá, só um detalhe em relação à ordem classificatória. A gente, nas nossas diligências, a secretaria, ela abre diligência, presumindo desobediência à ordem classificatória. Isso não significa que a gente já está afirmando que houve ferimento a essa ordem classificatória, mas sim que a possibilidade dela, já que, como não é um processo entregue fisicamente ao tribunal, nós não temos acesso ao termo de desistência, nós não temos acesso à comprovação física mesmo da posse ou não, daí a gente pede a documentação comprobatória, fisicamente, para que a gente possa atestar que houve a obediência à ordem classificatória. Caso o servidor, o candidato, venha a ser nomeado e não toma posse. desistência. Existe um termo de desistência, que normalmente é utilizado para que o candidato possa assinar esse termo de desistência. Entretanto, é corriqueira a dúvida que, se o candidato não vai tomar posse, o que ele vai fazer na administração apenas para assinar um termo de desistência. Então, é comum acontecer isso. De qualquer forma, o que a administração deve proceder? Ela deve, claro, junto ao dossier, arquivar aqueles comprovantes de que houve a nomeação, seja com AR, o comprovante de publicidade, ou seja, comprovar com o documento, que houve a nomeação daqueles candidatos e a própria declaração do órgão responsável, seja ele recursos humanos, de que a pessoa não foi assumir, não foi tomar posse para aquele cargo, uma vez não tendo o termo de desistência. Porque é a forma que a administração tem de se respaldar e comprovar que nomeou o servidor e ele não foi tomar posse. Próximo item. Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. Eu digo que é um dos mais problemáticos esse aí, acumulação de cargos. Porque, primeiro, acumulação, a regra é a não acumulação. A regra é não poder acumular cargo. É o indivíduo ser detentor apenas de um cargo na administração pública, em qualquer que seja a esfera. Entretanto, existem exceções constitucionais que possibilitam a acumulação de cargos, funções ou empregos públicos. a possibilidade de acumulação é verificada antes mesmo da Constituição de 88. Ela, em virtude de um histórico, histórico que estende até hoje, em relação a áreas da saúde, áreas da educação, são áreas que ainda requer um maior número de profissionais que ainda são insuficientes para cobrir essa área, talvez principalmente em cidades mais distantes da capital. Em virtude disso, se tem esta possibilidade de acumulação de cargos. quando há a nomeação, quando há a admissão do servidor na administração pública, de certa forma, ele fica um pouco refém do servidor a comunicar da acumulação de cargos, exceto se estiver dentro do próprio município. Dentro do município, aquela administração, ela tem um controle, conhece dos dados do cadastro dos servidores, então, ela deve inicialmente verificar se aquele servidor já possui um vínculo, já possui um cargo, uma admissão em cargo efetivo ou função na administração. Entretanto, pode ser que haja acumulação entre municípios ou entre outras esferas. Daí, também é comum que haja uma documentação de declaração de não acumulação de cargos, que a gente tem que se atentar bastante ao preenchimento desse documento, que é um documento que responsabiliza, que a pessoa, uma vez ela não podendo acumular, então, ela deve fazer a opção por um cargo ou outro, havendo a possibilidade de acumulação, ainda deve-se verificar a questão de compatibilidade de horário, porque a gente, o tribunal, ele verifica todos os servidores se possui acumulação de cargos ou não quando da sua admissão. nós temos como base o banco de registros do tribunal juntamente com a folha de pagamento. Então, nós remetemos a esses dois campos aí para verificar se aquele indivíduo, aquele servidor, ele já possui algum outro cargo, função, emprego não não vai caber aqui, mas cargo ou função pública. Como está descrito, em regra, não é permitida a acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Entretanto, a exceção na Constituição, no seu artigo 37, inciso 16, no qual a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentares. Então, a Constituição é taxativa nesse sentido, é taxativa quanto a essas possibilidades. Ainda existe a possibilidade do caso do vereador de acumular cargo caso ele já tenha vínculo, desde que haja compatibilidade de horário, mas pegando esses três casos aqui, o primeiro que eu tenho para falar para vocês, a gente vai fazer a observação em cada item desse. A primeira observação é a seguinte, a Constituição é expressa quanto a possibilidade de acumulação de cargos de professor. de professor. Não é assistente de ensino, não é auxiliar de ensino, auxiliar de atividades educativas, assistente de atividades educativas, não é. São cargos diferentes, tanto é que possuem atribuições diferentes, composição de vencimento e remuneração também, inclusive carreira. Então, a questão de auxiliar e todos esses outros derivados não estão contemplados pela exceção à regra constitucional de acumulação de cargos. Então, não há que haver confusão nesse sentido de que professor é professor. segundo, pode haver também acumulação com cargo técnico ou científico. Cargo técnico ou científico, não há previsão expressa em lei do que conceitua, que vai definir o que é cargo técnico ou cargo científico. Existe, na verdade, um decreto de 1954 que já foi revogado, que não produz efeitos, mas é que ele é utilizado como inspiração para as decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, no qual ele indica que o cargo, primeiro, cargo técnico é uma coisa, cargo científico é outra, que anteriormente acreditava ser a mesma coisa, técnico ou científico. Segundo, o cargo científico, ele está relacionado com a ciência, com pesquisa, está relacionado com aqueles cargos cuja atribuição, ela tem pertinência à aplicação de conhecimentos científicos. Como assim? de maneira simples, seria um cargo que não fosse meramente operacional. Por exemplo, um assistente administrativo, ele é meramente operacional, claro que, em tese, pela nomenclatura, a gente deveria também, de qualquer forma, verificar as atribuições desse cargo. técnico. E, cargo técnico é aquele cargo profissionalizante, é aquele cargo técnico que é voltado para a profissionalização específica de determinada função, determinado serviço. Aí nós temos exemplo, técnico em laboratório, técnico de enfermagem, que também entra na parte profissional da área da saúde, e esses outros técnicos profissionalizantes. Então, diante disso, mesmo não havendo uma previsão de lei, há entendimentos do Supremo Tribunal Federal, também do TCU, e que nós também adotamos esse entendimento no sentido de estabelecer o que seria cargo técnico ou científico. Outra observação é quanto a profissionais da área da saúde. O Conselho Nacional de Saúde, ele possui uma resolução, que é a resolução 287, de 1998, no qual ele delimita quais são os profissionais da área da saúde de nível superior. que são assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Então, diante dessa resolução do Conselho Nacional da Saúde, a gente orienta para que verifique o que é cargo superior relativo a profissional da área da saúde e o que não é. Só que tem um detalhe também quanto a essa resolução. Para que possa configurar na prática profissional da área da saúde de nível superior, tem que haver pertinência com a área da saúde. Exemplo. Assistente social. O assistente social pode ser que ele trabalhe dentro da área da saúde, pode ser que não. Então, ele só estará contemplado aqui na possibilidade de acumular cargos caso as suas atividades de assistência social estejam voltadas para a área da saúde. caso contrário, não haverá a inclusão à exceção constitucional. E a última observação quanto à acumulação de cargos é referente à compatibilidade de horários. A compatibilidade de horários, ela também não existe previsão em lei do que ser compatível ou não. Não há essa taxatividade. Entretanto, também de acordo com decisões do STF, TCU, e o entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios, do nosso tribunal, nós admitimos um horário razoável que é de 60 horas semanais. Ou seja, em regra, é 60 horas semanais. deve-se verificar esse horário por quê? Visando a melhor prestação do serviço público. A acumulação de cargos, ela é possível, é, desde que, além de atendido os cargos específicos, seja atendido também a carga horária compatível. Não apenas que dê choque de horário, mas que seja compatível com o melhor desempenho das suas funções, a prestação de serviço na administração pública. Esse horário foi chegado justamente, chegou-se a esse horário, por conta das decisões, como eu disse, do STF e Tribunal de Contas da União. E o nosso tribunal também. também. Então, nós dissemos, como regra, 60 horas semanais, nós verificamos se é compatível ou não dentro dessa carga horária. Só em casos excepcionais que nós verificamos a possibilidade de uma certa compatibilidade fora desse horário. por quê? Porque, mesmo assim, a gente ainda avalia o caso concreto. Como dito aqui, de qualquer forma, a gente avalia o caso concreto. Porque 60 horas semanais é uma média colocada. Às vezes, tem servidor que faz 50 horas, entretanto, não é compatível. Outro, dois cargos. Outro, faz 60 horas, já é compatível. Então, isso vai depender também do caso concreto, da previsão da carga horária na lei do município, para que haja essa compatibilidade de horário. O tribunal também, ele faz a análise quanto à idade dos nomeados. ele tem entendimento de menor de 18 anos é vedado, assim como maior ou igual de 70 anos, porque atinge a aposentadoria compulsória. Interessante falar aqui que esse dado, a gente, claro, retira da prestação de contas da data de nascimento do servidor. Semana passada, houve um município que me ligou lá no tribunal perguntando, na verdade, acredito que tenha sido um servidor, porque, além dos dados pessoais dele, estavam pedindo os dados pessoais do pai e da mãe. Caso vocês ainda não tenham visto o layout de 2014, acredito que todos já tenham, isso é uma nova exigência da prestação de contas. Então, é sim necessário que junte, que encaminhe os dados também específicos do que vem no layout de 2014 para documentação tanto do pai quanto da mãe. Eu estava me esquecendo de falar, só, lembrei agora, só o último ponto sobre a acumulação de cargos. É que a acumulação de cargos é em relação à possibilidade do vereador e secretário. Existe no tribunal uma resolução consulta à número 4 de 2006 que veda a essa possibilidade. Por quê? Porque não há previsão expressa na Constituição da possibilidade de acumular, da acumulação do vereador com secretariado. Chegamos a uma parte bem importante também, que é referente aos atendimentos quanto à lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000. Bom, primeiro, existe a previsão, inclusive na Constituição, de que as admissões tenham previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Como foi dito, desde o edital se verifica a previsão dessa admissão na lei de diretriz orçamentária e já se recomenda ao responsável, caso tenha ausência dessa previsão, que faça a inclusão na LDO do município. Então, como dito aqui, a Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, determina que, dentre outro, deve haver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para admissão ou contratação de pessoal. Veja bem, a administração pública, atualmente, ela é toda voltada em planejamento. por isso, ela tem instrumentos de planejamento, tanto a médio prazo, principalmente a médio prazo e a curto prazo, que é o PPA, LDO e a LOA. Como fazer uma admissão sem a previsão na LDO? É a mesma coisa que eu pensar em fazer uma admissão sem o planejamento adequado, sem prever que há dotação orçamentária, sem prever o impacto disso nas contas públicas e, consequentemente, sem atentar para o índice de gasto pessoal dentre os limites do município. Então, é totalmente inviável a realização dessas admissões sem a previsão na LDO. Certo? Porque previsto na LDO, presume-se que houve o devido planejamento e a devida verificação junto à questão do suporte de despesa com o pessoal. Além disso, da LDO tem que se verificar a despesa total com o pessoal. Sabendo que a admissão leva-se ao impacto orçamentário, a admissão leva a gasto público e o gasto, o limite de despesa com o pessoal, ele é controlado mensalmente a cada quadrimestre a sua apuração de acordo do KLRF. E, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, existem limites que devem ser observados pelo responsável diante a admissão de pessoal, limites de gasto pessoal. O que seria isso? Seria 60% da despesa total com o pessoal. dentre 60%, 54% para o poder executivo e 6% para o poder legislativo. Entretanto, no caso de despesa total com o pessoal, para que eu realize a admissão, eu não posso verificar o limite total com o pessoal. exemplo, executivo, se eu estiver até 54%, eu posso realizar a admissão. Não é assim. Eu tenho um limite prudencial. O que é o limite prudencial? Corresponde a uma parcela de 95% sobre o total. Ou seja, 95% sobre 54% corresponde ao limite. Então, atingido 95%, na verdade, ultrapassado 95%, o município já está impossibilitado de promover admissões de pessoal, mesmo não ultrapassando 54%. E por que isso? Por conta de própria previsão da lei de responsabilidade fiscal, que ela tem essa norma em virtude a princípio de planejamento mesmo, em virtude de evitar com que os gastos fiquem descontrolados e atinjam patamares além do devido. Diante disso, então, nós temos que a despesa total com pessoal, no caso, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, fica vedado o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. O que seria o limite prudencial, então, esses 95%? Dentro do executivo, caso ele esteja acima de 51,3%, já é um percentual que impossibilita a admissão de pessoal. E, no caso do poder executivo, 5,7%. Então, não precisa chegar a 54% ou 6%, respectivamente, para que impeça essa admissão. Dentro dos limites, pode-se fazer a admissão apenas dentro do limite prudencial. Além disso, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem dizer sobre o último ano do mandato, que, no seu artigo 21, parágrafo único, veda o aumento na despesa total com o pessoal nos últimos 180 dias do último ano do mandato. Então, no último ano do mandato, nos últimos 180 dias, não pode haver aumento de despesa com o pessoal. Isso significa que eu não posso nomear. Isso significa que eu tenho que verificar a possibilidade de fazer admissão. Nos últimos 180 dias, eu posso promover a admissão de pessoal apenas se isso não for aumentar justamente aquele índice, se não for aumentar despesa com o pessoal. Mas como eu faço admissão sem aumentar despesa? É possível? É possível? Desde que eu tenha exonerações, algumas vacâncias, talvez uma receita maior, talvez do que a prevista, ou seja, o que não pode alterar é justamente o índice. Não pode-se aumentar o índice de despesa com o pessoal. Para finalizar, então, deve-se ficar claro que para que possa haver as admissões de pessoal, tem o poder executivo e o poder legislativo, eles têm que estar dentro do limite prudencial de despesa com o pessoal, que é respectivamente 51,3% e 5,7%. Acima desse percentual, não pode haver estar vedada a possibilidade de admissão pessoal. Além disso, eu gostaria de falar que caso venha ter uma despesa com percentual acima do limite prudencial, independente se tiver atingido o máximo de 54% ou 6%, o responsável não pode fazer admissão mesmo com comprovação de que está ajustando os limites. Existe uma previsão de que caso haja extrapolação do limite prudencial estabelecido, os próximos dois quadrimestres, o responsável ele tem esse tempo para retornar ao prudencial. É uma previsão inclusive constitucional. Entretanto, essa previsão faz referência ao quê? A forma dele retornar ao índice de gasto pessoal, e não que tenha a possibilidade de promover uma admissão neste momento, no qual deve-se haver o retorno ao limite. Existe também a questão da lei das eleições, que é a lei 9.504 de 1997, que também deve ser verificada diante ato de admissão. Eu falei no slide passado que os últimos 180 dias do último ano de mandato não pode haver aumento de despesa com o pessoal. Então, não pode haver admissão que leve a esse aumento de despesa com o pessoal. Isso não se confunde com o período eleitoral, que é previsto pela lei 9.504. O período eleitoral e esses últimos 180 dias, eles, na maior parte, se confundem, eles, na maior parte, são o mesmo, entretanto, são distintos. Por quê? De acordo com a lei eleitoral, são proibidas aos agentes públicos nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, nos três meses que antecedem e até após os eleitos ressalvados, a nomeação dos aprovados em concursos públicos, homologados até o início daquele prazo. Então, dentro do período eleitoral, tem que observar a possibilidade de admitir, diante ao quê? Ao termo de homologação do edital de concurso público. Três meses antes da eleição e até a posse do candidato eleito, que corresponde ao período eleitoral, posso haver admissão de pessoal? Sim, desde que, sobre o prisma da lei 9.504, o termo de homologação, o concurso, tenha sido homologado anteriormente a esse período eleitoral. Então, veja bem, neste período, por exemplo, no período eleitoral, no meio do segundo quadrimestre, do segundo semestre, eu tenho uma admissão, quero proceder com uma admissão. Então, eu tenho que verificar, diante dessa lei, se o concurso foi homologado antes desse período, e, na visão da LRF, obedecendo a lei de responsabilidade fiscal, se não haverá aumento de despesa com o pessoal. Então, são duas características, dois quesitos que devem ser observados. Um, obedecendo a lei complementar 101, a de responsabilidade fiscal, e outra, essa lei das eleições. Aqui, eu vou começar a falar da admissão dos contratos temporários, que é o contrato por prazo determinado. eu vou retomar algumas falas pela manhã, porque está intimamente ligado com o processo seletivo simplificado. Antes, para finalizar a parte de carga efetiva, houve uma pergunta, inclusive está aqui, e me fizeram agora no intervalo, sobre a documentação, sobre a documentação que deve ser trazida ao Tribunal de Contas. Toda aquela documentação referente aos dados, os documentos pessoais do servidor, assim como os comprovantes de atribuição, os comprovantes quanto à admissão diante ao cargo. Bom, como eu havia dito, toda a prestação é eletrônica, e essa documentação, ela deve ficar sobre a guarda da administração no órgão responsável, juntamente com o controle interno, que responde solidariamente sobre esses atos, sobre a documentação. É que o tribunal tem a instrução normativa 1512, no qual, ela lá no artigo 22, ela fala, ela tem um rol de documentos, no qual, ela deixa claro que esses documentos devem ficar na guarda do município. O tribunal terá acesso quando? Uma vez que ele verifica a necessidade dessas cópias, dessa documentação, aí ele faz o pedido para que junte, para que encaminhe as cópias dessa documentação, ou mesmo para futuros processos de fiscalização do tribunal, é importante que esses documentos, aí sejam documentos de ordem pessoal, CPF, carteira de identidade, e aí vai, os comprovantes de escolaridade, as certidões referentes à existência da vaga e referente ao dispositivo da LDO, a obediência ao dispositivo da LDO, a própria declaração de não acumulação de cargos e toda a documentação pertinente no ato da pós, encaminhada pelo servidor. Bom, o contrato por prazo determinado, os contratos temporários. Os contratos temporários, eles são contratos de urgência, de excepcionalidade, excepcional interesse público. a partir deste ano, eles serão analisados separadamente do processo seletivo simplificado, que é a seleção realizada para que se possa selecionar aqueles os quais serão contratados pela administração. Só que ainda a gente tem processos de 2013, uma vez que há um mês passado retrasado, foi prestada a última conta ainda do mês de dezembro, isso se tempestivamente, os casos tempestivos, e ainda assim, os contratos de 2013 até 2013, eles estão sendo analisados junto ao processo seletivo simplificado. Da mesma forma que os cargos efetivos, a admissão em cargo efetivo, é um processo que é autuado pela Secretaria de Atos de Pessoal, é feito o controle pela Secretaria, e a partir da prestação de contas dos dados eletrônicos enviados pelo responsável. Então, existe um procedimento similar ao da admissão de efetivo. Quanto a quê? A própria prestação de contas, lá a gente filtra os contratos por prazo determinado, que entraram a cada mês durante todo o ano, retira na forma de relatório de admissão, também fazemos o memorando e autuamos o processo ao protocolo do tribunal. Fazemos o controle das admissões também por região e a cada mês prestado. A identificação do responsável também se dá na mesma vertente que eu expliquei para vocês dos processos de admissão de cargo efetivo. Retiramos o relatório com os dados encaminhados pelo responsável. Aqui, às vezes, eu comentei algumas falhas que podem ocorrer quanto à admissão do cargo efetivo nos dados enviados, aqui quanto aos contratos temporários. Às vezes, eles são enviados no sistema como cargo efetivo. Aí, a gente abre diligência como cargo efetivo fosse. Retorna-se, a gente tem que mudar toda essa problemática que se gerou no sistema. Às vezes, é encaminhado também com data, só data inicial ou uma data inicial posterior à data final do contrato. e nós também vamos normalmente pedir cópia, inclusive, dos contratos temporários para averiguar o devido período contratado. E, assim, algumas outras falhas corriqueiras que a gente normalmente pega nessa prestação de contas. Acumulação de cargos. A acumulação de cargos, ela também está referente a contratos temporários, uma vez que o contrato temporário é uma função pública, existem, basicamente, duas funções, aquela função de confiança, que é adstrita a quem é admitida em cargo efetivo, e temos também as funções temporárias que é referente a contratos por prazo determinado. acumulação de cargos. Também ela está na regra, tem que estar na regra se forem dois cargos de professor ou professor técnico científico, ou mesmo dois profissionais área da saúde com profissões regulamentadas. E atendendo também a questão da compatibilidade de horário, tendo limite como regra 60 horas semanais. Aqui nós verificamos a idade, exceto a questão dos 70 anos, uma vez que 70 anos é referente à aposentadoria compulsória para servidor, ocupante de cargo efetivo. Também tem a necessidade da autorização na LDO, assim como verificação do limite de despesa total com o pessoal. No caso, só para falar aqui da acumulação de cargos, é recorrente o responsável vir até nós dizer que como ele faz se o servidor, no caso, em contrato temporário ou mesmo ocupante de cargo efetivo, ele atesta, ele assina uma declaração de não acumulação de cargos. uma vez que o tribunal identificou isso no sistema deles. Então, é necessário que vocês tenham ciência que, em princípio, o responsável do município não é responsabilizado caso ele não tenha o conhecimento da acumulação de cargos se for feito em outro município ou em uma outra esfera. Todavia, em diligência, em processo de admissão, uma vez identificada a possibilidade da indevida acumulação de cargos, então, uma vez o responsável tomar conhecimento, normalmente pelo tribunal, de que há essa acumulação, essa possibilidade de acumulação irregular, então, ele passa a ter o dever de averiguar se o seu servidor cumpre a regra da acumulação devida ou não. de que forma deve-se comunicar ao servidor a própria diligência tribunal ou mesmo comunicar que foi averiguada a possibilidade que, inclusive, para que ele comprove ou não essa acumulação. Comprove a possibilidade dentro da exceção e assim como declaração de recursos humanos da outra prefeitura para ver a compatibilidade de horário. Caso contrário, os responsáveis também por essa admissão, como exemplo, que foi verificada essa possibilidade de acumulação de cargos, serão responsabilizados sim porque tomaram conhecimento e não fizeram nada, caso isso concretize. e proceder de que forma? De acordo com o que prevê a lei do município. Normalmente, se faz com um processo administrativo ou da forma como administrativamente esteja prevista. Chama, dá oportunidade de defesa para o servidor e esclareça por meio de documento a situação real daquele servidor. Bom, autorização para os contratos. Como já foi falado, deve ter uma lei que regulamenta essa possibilidade de contratos por prazo determinado. Está baseado lá no artigo 73, inciso 9 da Constituição Federal. nós também temos uma resolução no tribunal, uma resolução de 2005 a número 7, do qual ela faz uma orientação na elaboração dessa lei de contratação temporária, e assim como proceder com esses contratos, temas pertinentes à contratação por prazo determinado. deve também haver a duração dos contratos. Bom, primeiro, como a Paula falou pela manhã, deve ter a previsão do tipo de função a ser contratada pelo município. Não pode haver uma previsão totalmente genérica que não delimite aquilo que será contratado. inclusive com já decisão do STF como já demonstrado. Só que, além disso, como a gente ainda está com um processo de 2013 e a gente avalia contrato junto com o processo seletivo simplificado, e pedimos a lei também, na lei nós verificamos que é dado um quantitativo para determinados contratos, para determinadas funções. Ou seja, função, pegar a professora também como exemplo, a lei de contrato temporário estipula dez funções a serem contratadas. Bom, daí eu pergunto, como é que uma lei vai prever o imprevisto? Como é que uma lei tem o quantitativo de futuros contratos que eles são urgentes, são excepcionais e imprevisíveis? Então, acho que tem uma impropriedade legislativa aí, justamente porque deve haver a previsão na lei das funções a serem contratadas, e não este quantitativo. Podendo o quantitativo ficar previsto com a exposição de motivos para o decreto, que é o ato que declara, olha, naquele momento, meu município passa por um excepcional interesse público, necessita realmente de contratação temporária, em virtude disso, disso e daquilo, para tantos contratos. A excepcionalidade de um ano, acredito eu, que não é a mesma de um outro ano. Em um determinado ano, caso tenha caracterizado mesmo o contrato temporário, pode-se ter a necessidade realmente de dez professores, mas pode ser que outro ano eu tenha necessidade de vinte professores. Então, temos que tomar cuidado contra essas impropriedades legislativas. E a duração dos contratos, também acho muito complicado a delimitação, principalmente com uma duração de dois anos, por exemplo, que já foi verificado municípios com lei de contrato temporário por dois anos. Ora, se é urgente, excepcional, como é que durante dois anos, se tem uma contratação temporária, se tem um excepcional interesse público, isso quando não tem a previsão de prorrogação por igual período. O que a gente não pode confundir? O excepcional interesse público com um devido planejamento administrativo. Então, a duração tem que estar destrita à real necessidade. se tem, por exemplo, uma licença, dependendo inclusive do tipo de licença, a licença de três meses, por exemplo, por que contratar por seis meses ou um ano? A motivação aí não é pertinente. Então, deve-se ter a duração do contrato no intertício de tempo necessário. além da lei, temos o ato, o ato que declara e demonstra situação de excepcional interesse público, porque a lei é única, não tem a necessidade, inclusive é inviável. O meu jovem município a cada ano faz uma nova lei. Ora, como se eu tenho a contratação temporária, ela requer uma celeridade, pela emergência, pela urgência. Como é que eu vou, para que eu contrate, eu tenha primeiro que elaborar e fazer toda uma lei, passe por todo o processo legislativo, isso não é condizente com a real necessidade. da urgência do excepcional interesse público, é muito complicado para nós, dentro do tribunal, saber exatamente a realidade dos 246 municípios que nós temos. Então, é necessário que a gente saiba cada caso real do que é excepcional interesse público ou não. Diante disso, diante dessa limitação, essa dificuldade, nós procuramos verificar pelo nosso próprio sistema, pelos próprios dados que vocês enviam, o que? A comprovar esse excepcional interesse público. Então, nós pegamos no histórico do Banco de Dados do Tribunal, desde 2009, nós verificamos se os contratos estão sendo recorrentes. Se esses contratos estão sendo recorrentes, é um indício que nós temos de que esse excepcional interesse público não está sendo temporário, não é caso de excepcionalidade. Então, a gente tem que verificar. Mas, eu preciso de professor amanhã, senão para o serviço. Tudo bem, mas a gente tem que fazer uma ponderação, no caso, de que e o planejamento que eu tive para que isso não aconteça. Eu, enquanto administrador, seguindo os princípios administrativos necessários, o que fiz para que eu evitasse que acontecesse o contrato por prazo determinado, descaracterizado. Não estou falando aqui que não é possível contratação temporária. Não é isso, ela é perfeitamente possível, uma vez, inclusive, que ela é prevista constitucionalmente. Só que ela deve se atentar para a contratação desse tipo junto à sua natureza excepcional, à sua natureza temporária. acho complicado o município que vem contratando desde 2009 alegar contrato temporário, ainda mais para funções que são desempenhadas de maneira permanente na administração pública municipal. Mas, de qualquer forma, existe a possibilidade, sim, existe a questão de convênios, repasse fundo a fundo, programas que são temporários, que são realizados com verba federal, que é entendível a aplicação de processo seletivo simplificado para a futura contratação temporária. Na nossa resolução normativa 7, 2005, lá no artigo segundo, inciso 1, A, H, ela ainda especifica alguns casos do qual se tem que haver deflagração de concurso público com a emissão do contrato temporário. Então, tem um contrato temporário. Durante a vigência desse contrato, deve-se ter o planejamento para que faça o concurso público e, do encerramento do contrato temporário, se tenha a nomeação dos aprovados no concurso, caso seja um contrato temporário para substituir uma mão de obra, vamos dizer assim, que esteja em uma quantidade insatisfatória para a administração. eu vou ler uma pergunta aqui, que eu já estou encerrando a fala de contrato temporário e, só mais uns 10, 15 minutos, eu falo de reenvio de dados com você. Foi feita a seguinte pergunta, sendo o cadastro de reserva, desculpa, tendo o cadastro de reserva, pode o gestor, no interesse político, contratar temporariamente? Não, não é, pessoal? porque, primeiro, ele não pode agir no interesse político, dentro da administração, tem que agir no interesse administrativo, interesse público, e, havendo cadastro de reserva, é dever dele fazer a nomeação, certo? Daquele pessoal de cadastro de reserva, tendo essa vaga, porque fere a Constituição, uma vez que a regra é admissão por concurso público, e não admissão por prazo determinado, isso seria a exceção. Tanto é que, no nosso processo de contratos temporários, ao avaliar o quesito excepcional interesse público, nós avaliamos se aquele município realizou concurso público nos últimos anos, caso não, a gente vai identificar, abrir diligência perguntando por quê. Caso tenha feito o concurso público, verificar se ofertou cargos relativos às funções contratadas. Não, então, a gente tem que verificar também o porquê que isso não aconteceu. e caso ainda tenha feito o concurso público, tenha ofertado as funções, cargos relativos às funções contratadas, verificar o quantitativo. Porque já aconteceu de um determinado ano você verifica a contratação temporária, por exemplo, para 30 médicos. No outro ano, 40 médicos. Aí faz o concurso público. Aí eles fazem, colocam três vagas. então, também, não basta ter um concurso público que formalmente atenda à demanda, mas tem que ser um concurso público que materialmente atenda à administração pública. Gostaria de confirmar se os atos de nomeação dos servidores efetivos, se é preciso enviar toda a documentação e exames médicos para ser da junta médica, ou se é necessário somente o envio através do envio da folha de pagamento via balancete. É, só via balancete com uma via informada e a documentação fica na guarda da administração pública. Essa pergunta aqui é interessante. No caso de provimento de carga efetiva para auxiliar de serviços gerais, o servidor acabou de tomar posse e alega problemas na coluna, não sendo possível exercer a função para a qual foi efetivado. nesse caso, como devemos proceder? É, inicialmente, durante a posse, deve passar pela junta médica e verificar a compatibilidade. Além disso, existe o estágio probatório no qual nós devemos fazer uso da sua finalidade, que é verificar realmente a aptidão, se atende o que é necessário para a administração pública. Só que, tem que verificar o caso concreto, certo? Caso não seja possível, tem que promover ou a exoneração ou mesmo a readaptação, se tiver previsão na lei do município. A nossa lei prevê que, em algumas situações, é dispensável a realização de processo eletivo simplificado para a contratação temporária. qual o entendimento do TCM sobre essa situação? Gente, eu vou repetir essa pergunta que ela é bem pertinente. A nossa lei prevê que, em algumas situações, é dispensável a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária. Qual o entendimento do TCM sobre essa situação? Olha, muito complicado. O entendimento do tribunal é que deve haver a previsão, deve haver a realização de processo seletivo simplificado. Tanto é que nunca pegamos nenhum processo de contratação temporária que não fizeram processo seletivo simplificado por presença na lei. O que acontece? processo seletivo simplificado é importante para atender princípios de isonomia, princípios de eficiência, princípios de impessoalidade. Como é que o administrador contrata de maneira aleatória? Deve-se contratar no interesse público e ele é atingido a partir desse processo seletivo simplificado. Caso, entretanto, há entendimentos, há entendimento, inclusive, doutrinário, de que existe uma certa possibilidade de contratação sem esse processo seletivo simplificado, mas é excepcionalíssimo. Eu nunca vi, inclusive, lá no tribunal. Só a questão de calamidade pública em que no mesmo dia não possa haver uma... não possa deixar de prestar aquele serviço, talvez no mesmo dia, inclusive, se tardar o dia seguinte, em que inclusive deve-se verificar a legalidade desse ato. Certo? Mesmo se a lei fizer previsão, aí a gente tem que verificar se essa lei está em consonância com o ordenamento jurídico. Se a lei não fere, se ela não tem matéria de inconstitucionalidade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre o que está dentro da lei vai ser legítimo. Esse é um caso. Então, acho muito difícil ter essa contratação temporária sem a realização do processo seletivo simplificado. Para terminar, vou falar da parte de reenvio de dados de pessoal. Reenvio de dados é uma possibilidade que se tem no tribunal de enviar novamente dados que foram iniciados previamente com ausência de dados, com dados falhos, errôneos. Certo? Tem a previsão dessa possibilidade no artigo 4º capo de parágrafos 1º, 2º e 5º da Instrução Normativa 1512. É feito um processo, caso tenha a necessidade desse reenvio de dados, esse reenvio de dados é feito por processo específico com situações técnicas fundamentadas. Então, deve ser aberto um processo por vocês com o envio de um ofício ou documento fazendo a solicitação do reenvio de dados para o período correspondente ao órgão do município bem especificado indicando as situações técnicas, ou seja, aquilo que motivou essa necessidade de reenvio de dados, aquilo que teve falho, aquilo que deve ser acrescentado, aquilo que deve ser alterado, que tem essa necessidade de a gente tirar da base de dados o que foi anteriormente encaminhado para que se tenha uma nova prestação de contas. Além dessa exigência, tem-se a exigência de encaminhar em meio de comunicação. Como o prazo é de cinco dias úteis para providenciarem o reenvio de dados, fica impossível a gente liberar no sistema, a secretaria liberar no sistema, esse reenvio sem comunicação do responsável. Antes, a comunicação se dava por tramitação, por envio do correio AR. Atualmente, ela só é aberta se tiver um e-mail de comunicação. Eu falo isso e é importante porque não tem como a gente abrir o sistema novamente e tramitar o processo sem o responsável ser comunicado. Porque até que ele tome conhecimento do período, já se passou e muito o prazo para que faça o reenvio de dados, daí não se concretiza. E está acontecendo muito de alguns processos a gente arquivar sem que haja o deferimento da solicitação de reenvio de dados por conta unicamente da ausência de e-mail de comunicação. E um detalhe, caso você peça para reenviar um mês, esse reenvio tem que se dar do mês em diante. Por exemplo, em 2013, eu preciso fazer o reenvio do mês de outubro. Anteriormente a ele, eu não preciso, eu só preciso do mês de outubro. Se foi enviado até mês de novembro, por exemplo, haverá a necessidade de reenviar o quê? O que tiver de outubro para frente. Anteriormente, não há necessidade. caso o marco seja o mês de outubro no exemplo. Aí, outubro e novembro. E, por fim, após a emissão do parecer prévio no balanço geral do exercício, não haverá possibilidade de autorização de reenvio de dados. Teve parecer prévio emitido pelo tribunal, a gente não possibilita essa abertura de reenvio de dados. Só para comunicar a vocês, existe uma ferramenta na prestação de contas que ela é designada como out, referente à alteração. Essa ferramenta out, ela, às vezes, impede que haja reenvio de dados. Às vezes, o reenvio de dados, o responsável quer reenviar os dados por algum erro num dado que foi encaminhado. Com a ferramenta out, existe a possibilidade de alterar lá no cadastro do servidor, tanto a unidade orçamentária, quanto o CPF do servidor, decreto de nomeação ou concessão de aposentadoria e pensão, inclusive um novo cargo. Então, eu só peço que vocês fiquem atentos, verifiquem realmente, antes de solicitar um reenvio de dados, a possibilidade de utilizar o mecanismo, a ferramenta out, na prestação de contas, certo? Caso não, aí sim, faça solicitação nos moldes previstos na instrução normativa. Pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Fica meu e-mail de comunicação. acreditam que vocês tenham anotado o telefone também que a Paula deixou para contato. Nós, da Secretaria de Atos de Pessoal, sempre estamos abertos para dúvidas, estamos abertos para vocês irem até o tribunal, para que a gente verifique o processo em si, o caso concreto. Nós estamos bem dispostos a solucionar todos os problemas, tirar dúvidas que estiverem ao nosso alcance. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos